Intercâmbio de ideias. Autoridades de Pernambuco vêm a Maceió conhecer a atuação da Vara de Combate ao Crime Organizado. Violência contra a Mulher. Juizado de Combate à Violência Doméstica de Maceió. Recebeu cerca de 100 processos por mês em 2016. E a tecnologia que ajuda a dar celeridade aos processos que envolvem o Judiciário e a Defensoria Pública de Alagoas. É agora no Em Dia com a Justiça. Olá! A gente começa esta edição mostrando as autoridades de Pernambuco, que estiveram em Maceió para conhecer a atuação da Vara de Combate ao Crime Organizado. O comitê se reuniu com o presidente em exercício do TJ, Celírio Adamastô. Durante o encontro foi discutida a implantação de uma Vara de Combate ao Crime Organizado em Recife, a exemplo da 17ª Vara Criminal da Capital. Estivemos aqui empolgados com os resultados que vocês já obtiveram. Tivemos conhecer a estrutura, o projeto de lei, o que fundamentou. A ideia é que até o final do ano a gente consiga desenvolver um projeto que seja apreciado pelo Pleno do Tribunal e que seja levado à apreciação da Assembleia Legislativa para até o final do ano a gente ter uma definição de como será o efetivo funcionamento dessa Vara. O chefe de Polícia Civil de Pernambuco também elogiou a 17ª Vara, defendendo a implantação desse modelo em vários outros estados do Nordeste e do Sul do país. Esse modelo sendo disseminado entre os estados do Norte, Nordeste e até o Sul do país, onde nós temos muitas ocorrências, sem dúvida teremos uma interação maior entre os estados, já que eles agem dessa forma e a repressão será muito mais efetiva e eficaz. A 17ª Vara Criminal da capital foi criada em 2007, com o objetivo de processar e julgar ações do crime organizado aqui no estado de Alagoas. Possui titularidade coletiva, sendo composta por cinco juízes que são indicados pelo presidente do Tribunal de Justiça. O desembargador Celírio Adamastor destacou a importância da 17ª Vara na diminuição do crime em nosso estado e declarou total apoio à implantação de uma Vara semelhante em Pernambuco. Inclusive, já roguei aqui aos juízes auxiliares que interceda junto a Sergipe e a Paraíba, para que procurem implantar também uma vara de combate ao crime organizado ao nível da 17ª Vara. Porque aí nós iremos expandir e teremos um controle, teremos que tentar extirpar da sociedade esse crime organizado, que é um dos males do século XXI, sem esquecermos, é óbvio, a droga. O Pleno do Tribunal de Justiça analisou o processo envolvendo a atuação de agentes penitenciários contratados. Um dos pontos polêmicos é relacionado ao porte de armas. Segundo o relator do processo, o desembargador Sebastião Costa Filho, o porte de armas pelos contratados é irregular, podendo ser regularizado dentro do prazo de seis meses, através de testes psicológicos e de aptidão no uso de armas de fogo. Para o advogado do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Fernando Maciel, a decisão não satisfaz a categoria, que deverá recorrer. O sindicato entende que há uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade desses agentes que não são concursados, efetivos, estarem portando arma dentro do sistema. Para o presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviço do Sistema Prisional, Renato Leiva, que trabalha na função há dez anos, a decisão do Pleno foi muito positiva. Ele lembrou que todos os agentes contratados são capacitados e treinados para atuar dentro dos presídios. Nós somos capacitados, todos somos treinados, todos têm capacitação para usar qualquer tipo de arma, inclusive temos agentes que fizeram curso no BOPE, escola penitenciária, e nós somos subutilizados. Ainda durante a sessão, os desembargadores retomaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governador do estado de Alagoas, que contesta as regras de promoção de militares da polícia e do corpo de bombeiros. A votação acabou sendo suspensa por um pedido de vista do relator Alcides Guzmão, que alegou a necessidade de analisar o voto contrário do desembargador Celírio Adamastor, apresentado durante o julgamento. Morreu no dia 7 de março o desembargador aposentado Geraldo Tenório Silveira. Ele tinha 82 anos e durante a carreira chegou a exercer a presidência do Tribunal de Justiça, no bienio 2003-2004. O réu Benedito Cláudio Soares Bandeira foi absolvido pelo 2º Tribunal do Júri da capital. Ele era acusado de tentar matar a ex-companheira Facadas. O crime aconteceu em outubro de 2010. De acordo com o processo, a vítima Marcilene Ferreira de Araújo estaria separada do acusado há poucos dias. E o crime aconteceu quando o réu teria ido à casa da mãe de Marcilene levar mantimentos para a filha do casal. Ele teria forçado a mulher a ter conjunção carnal com ele, ou seja, ter relação sexual. Eles já estavam separados e ela não aceitou. E não aceitando, então, ele utilizou de uma faca para poder, então, apunhalá-la. Em depoimento durante o julgamento, o réu confessou o crime, mas afirmou que estava arrependido do fato. Eu estava alcoolizado e aconteceu, mas eu não quis fazer isso. Eu me arrependi na hora que eu cometi o delito e eu ia me entregar, porque estava arrependido do que eu fiz. Apesar da confissão, os jurados que reconheceram a autoria do crime e a tentativa de homicídio absolveram o acusado por clemência. O conselho entendeu que ele não cometeu o crime e, inclusive, poderia até ter sido levado para a desclassificação de uma lesão corporal. Como não foi aventada essa hipótese, então, o conselho desconsiderou tudo isso e ele está sendo inocentado, então, do presente crime, infelizmente. O Dia Internacional da Mulher foi definido em 1910 para marcar a luta pelos direitos das mulheres. Hoje, mais de 100 anos depois, elas ainda precisam combater um grande mal, a violência. A luta pelos direitos ainda continua, especialmente no Brasil, onde as mulheres ainda sofrem, principalmente, por causa da violência doméstica e familiar. Aqui no quarto juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, os números chamam a atenção. Somente no ano de 2016 deram entrada aqui 1.295 novos processos, o que dá uma média mensal de 108 novos casos. Reflete que o machismo ainda é uma cultura a ser combatida em Alagoas, no Brasil e no mundo. Infelizmente, a ideia de que mulher é objeto, de que mulher é propriedade do homem, de que mulher não tem direito nenhum, ainda povoa a cabeça de muitos homens. Uma das grandes conquistas das mulheres foi a criação, em 7 de agosto de 2006, da Lei Maria da Penha, que tem por objetivo combater a violência doméstica e familiar, garantindo punições mais rígidas aos agressores. A promotora de justiça, Maria José Alves, trabalha diariamente com esses tipos de casos. Segundo ela, a lei representou um grande avanço no combate a esse tipo de crime. Na maioria dos casos, faz diferença e muita, porque esse agressor não é o marginal desconhecido da rua, é o pai de família, é o marido, é o irmão, é o pai, via de regra, é o companheiro ou o marido, enfim, então faz muita diferença. O juiz Paulo Zacarias lembrou que o mês de março sempre foi marcado por campanhas para a realização de audiências, mas devido ao grande número de processos, todas as semanas têm sido bem intensas aqui no quarto juizado. Ele citou quais os casos mais comuns que chegam até ele. Basta a mulher não cozinhar direito a alimentação do sujeito, ele já acha que deve agredir a mulher. Basta a mulher não lavar a roupa ou a cueca dele, já é motivo dele ser violente com a mulher. Basta ela reivindicar qualquer direito básico para a sua sobrevivência e de seus filhos, é motivo de agressão por parte dos homens. Então a gente tem que mudar essa cultura. Para as mulheres que sofrem com esse tipo de violência, o juiz dá um recado. Pare de sofrer. Você nasceu para ser feliz. Dê o máximo que puder para manter a relação familiar, mas se não puder, que você não vai sofrer o resto da vida, não vai ser uma pessoa infeliz para o resto da vida, deixe desgraçado e arranje outro. Esse é o meu recado que eu dou. Procure a justiça. Procure a justiça para combater a violência que você sofreu. E o Poder Judiciário de Alagoas fez uma homenagem às mulheres no dia 8 de março. Na sede do Tribunal de Justiça, o presidente Otávio Prachedes recepcionou as servidoras com rosas. Ao som do coral do Poder Judiciário e com a entrega de rosas vermelhas, as mulheres que integram o Tribunal de Justiça de Alagoas foram recepcionadas neste dia 8 de março, na chegada para mais um expediente de trabalho. O presidente Otávio Prachedes falou da importância delas, que hoje já representam quase metade do corpo funcional do Judiciário e destacou a trajetória feminina de bravura e conquistas. A presidência quis, no dia de hoje, já logo cedo, no início dos nossos trabalhos, prestigiar essa categoria tão importante na estrutura funcional do nosso poder e reconhecendo também o valor da mulher, que ela sempre tem que ser cada dia mais prestigiada e poderosa. As servidoras Elayne e Rita de Cássia ficaram encantadas com a homenagem. É singela, mas bastante significativa a homenagem ao dia das mulheres, que assim, a gente tem um ritmo de vida e de obrigações tão corrida e que assim, esse dia serve para a gente parar um pouco e refletir as nossas conquistas, as nossas obrigações, o que é que a gente supera a cada dia. Nós mulheres, em vez de ser o sexo frágil, nós somos o sexo forte. Então a homenagem logo cedo, para chegar ao trabalho, com uma homenagem simples e ao mesmo tempo tão bonita, representa muita coisa para nós servidoras. A tecnologia tem dado mais celeridade aos processos judiciais, que contam com a participação da Defensoria Pública Estadual. O segredo é uma ferramenta online, que interliga os sistemas das duas instituições. Um sistema que atualiza automaticamente os dados do Tribunal de Justiça para a Defensoria Pública Estadual, tem agilizado ainda mais o andamento de processos no Judiciário de Alagoas. Era necessário ser expedido o mandado de intimação, ser entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça se deslocar até a Defensoria Pública para proceder à intimação pessoal. Hoje, via sistema, disparada a intimação pelo ESSAG, nós recepcionamos o nosso sistema e o nosso sistema faz a distribuição via e-mail para os defensores com atribuição nas varas judiciais. Cerca de 80% dos processos que tramitam na unidade judiciária em que Patrícia atua, contam com a participação de defensores. Ela avalia a importância do novo sistema para o trabalho desenvolvido por lá. A gente está cumprindo o despacho praticamente na mesma hora. A juíza despacha, um ou dois dias depois, a gente já está passando para a defensora. E ela automaticamente também tem acesso mais rápido, responde e aí o processo fica mais sério. Para o diretor de tecnologia da informação do TJ, o sistema vem atender um anseio da justiça e da própria Defensoria Pública. Uma das reclamações dos defensores públicos era a de atuar nos processos do judiciário através do portal do judiciário. Agora não é mais preciso. Através do próprio sistema da Defensoria Pública, eles têm em tempo real todas as movimentações, todos os processos digitais e podem inclusive fazer petições e receber intimações. José Batista Neto reforça ainda a segurança do sistema e os benefícios para as instituições envolvidas e os juros dicionados. Esse sistema tem com base toda a demanda ofertada através de resolução pelo CNJ, então oferece toda a segurança necessária de autenticação e esses dados trafegam em tempo real entre o sistema do Tribunal de Justiça e o sistema da Defensoria Pública Estadual de Alagoas. Hoje nós já contabilizamos mais de 15 mil intimações que refletem na economia de atos processuais, de deslocamento de oficiais de justiça para a intimação, economia com papel e também da celeridade processual. Assim a gente termina o Em Dia com a Justiça desta semana. Confira essas e outras reportagens no nosso portal, no canal TV Tribunal do Youtube e pelo Facebook e Instagram. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho